Salve, salve galera! Estamos aqui com mais um vídeo, Mauro da Brossa. Estamos indo àquele evento ali com o Fabinho da Rondes, Tom da MT, Dedé, RPM Moto. Vamos ali ver aquela galera boa ali. Tamo junto e misturado. Trânsito aqui, ninguém deixa ninguém passar, mano. Parece... Segunda-feira aqui, mano. Poxa, tá dozinhando. Dá licença. Os Pogbro, que ex-dominheiro. Dá licença. Eles ouvem só uma minha e eu ouço todas as minhas. O cara não sabe... ...andar na radial. Tem licença. Tava falando, mas acho que é o evento ali. Tava com essa galera aí. Eu acho que o Clebão... ...Gelda Silva e o... ...Bruno West também vai tá lá. Sei que o Tom da MT, o Fabinho da Rondes... ...e o Dedé RPM Moto sei que... ...tão lá. Esses aí já tão lá, já. E eu também, né? Tô chegando. Vê se a gente consegue gravar alguma coisa lá com o Fabinho lá. Um tom. Um salve. Pelo menos um salve pra vocês aí que estão nos assistindo aí. Dia a dia aí, beleza? É isso aí, galera. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo aos 600. Vamos lá. Nós estamos nos 700. Parece mais bate um K esse mês aí. Eu só tenho que agradecer a todos vocês que estão chamando no canal aí. Senta-se avanços. É isso aí. Vamo que vamo. Vamo lá. Vamo te apagar pra frente na fala. Sentido centro. Vamo aqui por dentro e tá mais rápido. Tá na cara de hoje. Já sai na cara do gol ali. Pra lá tá embaçado. aqui vamos por trás aqui está melhor vamos pegar essa linha ali em São Paulo é isso aí galera trânsito 24 horas de domingo a domingo é isso aí quem gostou desse vídeo aí curta, compartilhe, comente deixe aquele like maroto se não for inscrito se inscreva no canal para dar uma força para nós aí estamos juntos misturados as redes sociais estão ficando aí na descrição dos vídeos tem as redes sociais, Facebook, Instagram, Snap é isso aí, fique com Deus, até o próximo vídeo, fui!